Voltamos desse carnaval, quero primeiro mostrar pra vocês esse presente de Jognedo Consolado, grandista daqui de São Paulo, camisa maravilhosa. E eu tinha falado pra vocês que esse ano eu iria ter mais conteúdos táticos em parceria com o Duga. Vamos lançar o nosso primeiro, que é sobre as movimentações da Ari nesse torneio da fã. Essa é a ela que pra gente foi um baita de destaque. Nesse primeiro momento, olhem a marcação que ela tem quando o adversário tá com a bola. Ela busca bloquear o corredor quando a bola chega no lateral ou também na meia-extrema. A gente consegue notar a importância que ela tem na recomposição defensiva, inclusive auxiliando as laterais e as zagueiras. Agora a gente vai mostrar pra vocês a importância da Ari, né? Com suas movimentações em um espaço curto pra iniciar ou associar na continuidade das jogadas. Notem que ela busca ser opção de passe o tempo inteiro. Outra coisa é ela acelerando a jogada, né? Dando muita dinâmica nas construções. Outra coisa é ela acelerada, né? Outra coisa é ela acelerada, né? Que eu gosto absurdamente, né? A gente vai mostrar pra vocês uma saída positiva da seleção brasileira, né? Saindo da pressão do adversário e a Ari dando um passe incrível pro ataque, né? Ligando, conectando as suas atacantes naquele momento do jogo. Eu tinha falado pra vocês que ela tinha sido o grande destaque. Agora a gente vai ver a Ari como organizadora de jogo, né? Vindo buscar essa bola, conectando os setores, sempre dando opção de passe também. Tchau! 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 Nesse momento a gente vai ver a Ari um pouco mais agressiva, né? Tentando um contra um, buscando dar profundidade. Tchau! para acusar os atacantes da seleção brasileira. E finalmente a Ari tentando finalizar, arriscando o chute de longa distância, ela que busca ser uma jogadora muito objetiva, a gente consegue ver nesses movimentos ela lá no segundo lado, no lado oposto, quando a marcação está toda atraída para o outro lado, e ela arriscando, tentando ali, num contra um, num jogo de cintura, finalizar com o traje de dançar. Foram essas movimentações táticas que a gente percebeu daí, que valia muito a pena de tacar, como eu falei, para mim ela foi um grande destaque nesse torneio da França, teve uma ou outra também que quem sabe a gente faz, já tem uma aí que o Duga está engatilhado, começa com K, mas não falaremos sobre isso agora, mas foi essa a nossa análise tática sobre a Ari, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram da Ari nesse torneio da França, se vocês querem outras análises táticas, escrevam aí quem que vocês querem, que a gente analise ali direitinho, que eu passei para vocês, um beijo, valeu Duga!